Vou declarar ao autor da vida Inigualável Tu és Soberano, amor que não falha Rendo minha vida aos Teus pés Sei que perto estás Posso então sentir Teu amor por mim Sempre a me guardar E eu não quero mais de Ti me afastar Aleluia, aleluia Poderoso Deus Tens minha vida em Tuas mãos Aleluia, aleluia Como barro sou Se necessário me quebra e refaz Outra vez Sei que perto estás Posso então sentir Teu amor por mim Sempre a me guardar E eu não quero mais de Ti me afastar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tens minha vida em Tuas mãos Aleluia, aleluia Como barro sou Se necessário me quebra e refaz Outra vez Outra vez A figueira e a figueira E a verde não floresçam Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que na dor Ainda que na dor Ou mesmo na tristeza Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que haja guerras E falta de esperança Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que o mundo Parece estar perdido Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que a figueira Ainda que a figueira e a verde não floresçam Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que na dor Ou mesmo na tristeza Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que haja guerras E falta de esperança Posso me alegrar em Teu grande amor Ainda que o mundo Parece estar perdido Posso me alegrar em Teu grande amor Aleluia Aleluia Poderoso Deus Teis me a Ti de em Tuas mãos Aleluia 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 Como é que o mundo Se necessário Me quero rejar Outra vez Amém